Os três dias foram excelentes. O tema não podia ser melhor que a questão da governança. Isto implica não apenas para o Brasil, mas, como disse o ministro Gilmar, para os países de língua portuguesa, incluindo aqui Portugal, e, além, porque a questão da governança é um problema que afeta a todo o mundo. Na questão da Europa, por exemplo, a questão dos limites de dívida, que em crises anteriores foram estabelecidos. No Brasil, a travessia, o problema fiscal é um problema presente. Tanto que se vê, por um lado, na questão da receita, toda a discussão de reforma tributária, por outro lado, na questão da âncora fiscal, que é a mudança de um teto de gastos para algum outro mecanismo, e também na interação federativa com o conselho de governadores que está sendo proposto, está sendo desenhado. Então, se verifica que, tanto na receita, quanto na despesa, quanto na questão federativa, os temas que são pauta no Brasil foram pauta aqui neste encontro em Portugal. Portanto, o FIB está de parabéns e todos que aqui estiveram colaboraram para esclarecer um pouco mais este evento. Obrigado. 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 Obrigado.